Eu confio no universo para fornecer o dinheiro que eu preciso. O dinheiro flui facilmente para mim em todos os momentos. Eu estou aberto e recebendo abundância financeira em minha vida agora mesmo. A riqueza flui para mim de maneiras inesperadas e sobreendentes. Eu mereço a abundância financeira em minha vida. Eu sou grato por tudo que tenho e pelas coisas maravilhosas que estão por vir. Eu sinto gratidão antecipada pelo dinheiro inesperado que está a cada vez agora mesmo. Eu sou um lima para dinheiro inesperado e oportunidades financeiras. Eu estou sempre no lugar certo, na hora certa para receber as bênçãos financeiras do universo. Eu estou pronto e disposto a receber todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. Minha vibração atua como um lima para atrair dinheiro inesperado em minha vida. O dinheiro é uma energia positiva que flui livremente em minha vida. Eu tenho uma relação saudável e próspera com o dinheiro. O dinheiro é um recurso infinito e eu estou aberto para receber tudo o que ele pode oferecer. Eu acredito que mereço a abundância financeira e isso é exatamente o que eu estou atraindo para mim. Eu escolho ver oportunidades financeiras que surgem em minha vida e aproveito-as. Eu sou grato pelo dinheiro que eu tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo e estou aberto para atrair ainda mais abundância financeira em minha vida. Eu confio completamente no processo de atração de dinheiro do universo. Eu sou um canal aberto para todas as bênçãos financeiras do universo. Eu confio no universo para fornecer o dinheiro que eu preciso. O dinheiro flui facilmente para mim em todos os momentos. Eu estou aberto e recebendo abundância financeira em minha vida agora mesmo. A riqueza flui para mim de maneiras inesperadas e surpreendentes. Eu mereço a abundância financeira em minha vida. Eu sou grato por tudo o que tenho e pelas coisas maravilhosas que estão por vir. Eu sinto gratidão antecipada pelo dinheiro inesperado que está a caminho agora mesmo. Eu sou um imã para dinheiro inesperado e oportunidades financeiras. Eu estou sempre no lugar certo e na hora certa para receber as bênçãos financeiras do universo. Eu estou pronto e disposto a receber todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. Minha vibração atua como um imã para atrair dinheiro inesperado em minha vida. O dinheiro é uma energia positiva que flui livremente em minha vida. Eu tenho uma relação saudável e próspera com o dinheiro. O dinheiro é um recurso infinito e eu estou aberto para receber tudo o que ele pode oferecer. Eu acredito que mereço a abundância financeira e isso é exatamente o que eu estou atraindo para mim. Eu escolho ver oportunidades financeiras que surgem em minha vida e aproveito-as. Eu sou grato pelo dinheiro que eu tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo e estou aberto para atrair ainda mais abundância financeira em minha vida. Eu confio completamente no processo da atração de dinheiro para o meu universo. Eu sou um canal aberto para todas as bênçãos financeiras do universo. Eu confio no universo para fornecer o dinheiro que eu preciso. O dinheiro flui facilmente para mim em todos os momentos. Eu estou aberto e recebendo abundância financeira em minha vida agora mesmo. A riqueza flui para mim de maneiras inesperadas e surpreendentes. Eu mereço a abundância financeira em minha vida. Eu sou grato por tudo o que tenho e pelas coisas maravilhosas que estão por vir. Eu sinto gratidão antecipada pelo dinheiro inesperado que está a caminho agora mesmo. Eu sou um imã para dinheiro inesperado e oportunidades financeiras. Eu estou sempre no lugar certo, na hora certa para receber as bênçãos financeiras do universo. Eu estou pronto e disposto a receber todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. A minha vibração atua como um imã para atrair dinheiro inesperado em minha vida. O dinheiro é uma energia positiva que flui entre mim e minha vida. Eu tenho uma relação saudável e próspera com o dinheiro. O dinheiro é um recurso infinito e eu estou aberto para receber tudo o que ele pode oferecer. Eu acredito que mereço a abundância financeira e isso é exatamente o que eu estou atraindo para mim. Eu escolho ver oportunidades financeiras que surgem em minha vida e aproveito-as. Eu sou grato pelo dinheiro que eu tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo e estou aberto para atrair a demais abundância financeira em minha vida. Eu confio completamente no processo de atração de dinheiro para o universo. Eu sou um canal aberto para todas as bênçãos financeiras do universo. Eu confio no universo para fornecer o dinheiro que eu preciso. O dinheiro flui facilmente para mim em todos os momentos. Eu estou aberto e recebendo abundância financeira em minha vida agora mesmo. A riqueza flui para mim de maneiras inesperadas e surpreendentes. Eu mereço a abundância financeira em minha vida. Eu sou grato por tudo o que tenho e pelas coisas maravilhosas que estão por mim. Eu sinto gratidão antecipada pelo dinheiro inesperado que está a caminho agora mesmo. Eu sou um imã para dinheiro inesperado e oportunidades financeiras. Eu estou sempre no lugar certo, na hora certa para receber as bênçãos financeiras do universo. Eu estou pronto e disposto a receber todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. Minha vibração atua como um imã para atrair dinheiro inesperado em minha vida. O dinheiro é uma energia positiva que flui livremente em minha vida. Eu tenho uma relação saudável e próspera com o dinheiro. O dinheiro é um recurso infinito e eu estou aberto para receber tudo o que ele pode oferecer. Eu acredito que mereço a abundância financeira e isso é exatamente o que eu estou atraindo para mim. Eu escolho ver oportunidades financeiras que surgem em minha vida e aproveito-as. Eu sou grato pelo dinheiro que eu tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo e estou aberto para atrair ainda mais abundância financeira em minha vida. Eu confio completamente no processo de atração para o dinheiro do universo. Eu sou um canal aberto para todas as bênçãos financeiras do universo. Eu confio no universo para fornecer o dinheiro que eu preciso. O dinheiro flui facilmente para mim em todos os momentos. Eu estou aberto e recebendo abundância financeira em minha vida agora mesmo. A riqueza flui para mim de maneiras inesperadas e surpreendentes. Eu mereço a abundância financeira em minha vida. Eu sou grato por tudo o que tenho e pelas coisas maravilhosas que estão por vir. Eu sinto gratidão antecipada pelo dinheiro inesperado que está a caminho agora mesmo. Eu sou um ímã para dinheiro inesperado e oportunidades financeiras. Eu estou sempre no lugar certo e na hora certa para receber as bênçãos financeiras do universo. Eu estou pronto e disposto a receber todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. Minha vibração atua como um ímã para atrair dinheiro inesperado em minha vida. O dinheiro é uma energia positiva que o seu imprimente em minha vida. Eu tenho uma relação saudável e próspera com o dinheiro. O dinheiro é um recurso em fio a tudo. E eu estou aberto para receber tudo o que ele pode oferecer. Eu acredito que mereço a abundância financeira e isso é exatamente o que eu estou atraindo para mim. Eu escolho ver oportunidades financeiras que surgem em minha vida e aproveito-as. Eu sou grato pelo dinheiro que eu tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo. Estou aberto para atrair ainda mais abundância financeira em minha vida. E eu confio completamente no processo de atração de dinheiro do universo. Eu sou um canal aberto para todas as bênçãos financeiras do universo. Eu confio no universo para fornecer o dinheiro que eu preciso. O dinheiro flui facilmente para mim em todos os momentos. Eu estou aberto e recebendo abundância financeira em minha vida agora mesmo. A riqueza flui para mim de maneiras inesperadas e surpreendentes. Eu mereço a abundância financeira em minha vida. Eu sou grato por tudo o que tenho e pelas coisas maravilhosas que estão por mim. Eu sinto gratidão antecipada pelo dinheiro inesperado que está a caminho agora mesmo. Eu sou um imã para dinheiro inesperado e oportunidades financeiras. Eu estou sempre no lugar certo, na hora certa para receber as bênçãos financeiras do universo. Eu estou pronto e disposto a receber todo o dinheiro que o universo tem para lhe oferecer. Minha vibração atua como um imã para atrair dinheiro inesperado em minha vida. O dinheiro é uma energia positiva que flui livremente em minha vida. Eu tenho uma relação saudável e próspera com o dinheiro. O dinheiro é um recurso infinito. Eu estou aberto para receber tudo o que lhe pode oferecer. Eu acredito que mereço a abundância financeira e isso é exatamente o que eu estou atraindo para mim. Eu escolho ver oportunidades financeiras que surgem em minha vida e aproveito-as. Eu sou grato pelo dinheiro que eu tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo e estou aberto para atrair ainda mais a abundância financeira em minha vida. Eu confio completamente no processo de atração de dinheiro e o universo. Eu sou um canal aberto para todas as bênçãos financeiras do universo. Eu confio no universo para fornecer o dinheiro que eu preciso. O dinheiro flui facilmente para mim em todos os momentos. Eu estou aberto e recebendo abundância financeira em minha vida agora mesmo. A riqueza flui para mim de maneiras inesperadas e surpreendentes. Eu mereço a abundância financeira em minha vida. Eu sou grato por tudo o que eu tenho e pelas coisas maravilhosas que estão por mim. Eu sinto gratidão antecipada pelo dinheiro inesperado que está a caminho agora mesmo. Eu sou mesmo para dinheiro inesperado e oportunidades financeiras. Eu estou sempre no lugar certo, na hora certa para receber as bênçãos financeiras do universo. Eu estou pronto e disposto a receber todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. Minha vibração atua como um ímã para atrair dinheiro inesperado em minha vida. O dinheiro é uma energia positiva que flui livremente em minha vida. Eu tenho uma relação saudável e próspera com o dinheiro. O dinheiro é um recurso infinito e eu estou aberto para receber tudo o que ele pode oferecer. Eu acredito que mereço a abundância financeira e isso é exatamente o que eu estou atraindo para mim. Eu escolho ver oportunidades financeiras que surgem em minha vida e aproveito-as. Eu sou grato pelo dinheiro que eu tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo e estou aberto para atrair ainda mais abundância financeira em minha vida. Eu confio completamente no processo de atração de dinheiro do universo. Eu sou um canal aberto para todas as bênçãos financeiras do universo. Eu confio no universo para fornecer o dinheiro que eu preciso. O dinheiro flui facilmente para mim em todos os momentos. Eu estou aberto e recebendo abundância financeira em minha vida agora mesmo. A riqueza flui para mim de maneiras inesperadas e surpreendentes. Eu mereço a abundância financeira em minha vida. Eu sou grato por tudo que tenho e pelas coisas maravilhosas que estão por vir. Eu sinto gratidão antecipada pelo dinheiro inesperado que está a caminho agora mesmo. Eu sou um imã para dinheiro inesperado e oportunidades financeiras. Eu estou sempre no lugar certo, na hora certa para receber as bênçãos financeiras do universo. Eu estou pronto e disposto a receber todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. Minha vibração atua como um imã para atrair dinheiro inesperado em minha vida. O dinheiro é uma energia positiva que foi livremente à minha vida. Eu tenho uma relação saudável e próspera com o dinheiro. O dinheiro é um recurso infinito e eu estou aberto para receber tudo o que ele pode oferecer. Eu acredito que mereço a abundância financeira e isso é exatamente o que eu estou atraindo para mim. Eu escolho ver oportunidades financeiras que surgem em minha vida e aproveito-as. Eu sou grato pelo dinheiro que eu tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo e estou aberto para atrair ainda mais a abundância financeira em minha vida. Eu confio completamente no processo de atração de dinheiros no universo. Eu sou um canal aberto para todas as bênçãos financeiras do universo. Eu confio no universo para fornecer o dinheiro que eu preciso. O dinheiro flui facilmente para mim em todos os momentos. Eu estou aberto e recebendo a abundância financeira em minha vida agora mesmo. A riqueza flui para mim de maneiras inesperadas e surpreendentes. Eu mereço a abundância financeira em minha vida. Eu sou grato por tudo o que tenho e pelas coisas maravilhosas que estão por mim. Eu sinto gratidão antecipada pelo dinheiro inesperado que está a caminho agora mesmo. Eu sou um imã para dinheiro inesperado e oportunidades financeiras. Eu estou sempre no lugar certo, na hora certa para receber as bênçãos financeiras do universo. Eu estou pronto e disposto a receber todo o dinheiro que o universo tem para me oferecer. Minha vibração atua como um imã para atrair dinheiro inesperado em minha vida. O dinheiro é uma energia positiva que viva livremente em minha vida. Eu tenho uma relação saudável e próspera com o dinheiro. O dinheiro é um recurso infinito e eu estou aberto para receber tudo o que ele pode oferecer. Eu acredito que mereço a abundância financeira e isso é exatamente o que eu estou atraindo para mim. Eu escolho ver oportunidades financeiras que surgem em minha vida e aproveito assim. Eu sou grato pelo dinheiro que eu tenho e pelo dinheiro que ainda virá. Eu acredito que posso ter tudo o que eu desejo e estou aberto para atrair ainda mais a abundância financeira em minha vida. Eu confio completamente no processo de geração de dinheiro no universo. Eu sou um canal aberto para todas as bênçãos financeiras do universo. Eu confio no universo para fornecer o dinheiro que eu preciso. O dinheiro flui facilmente para mim em todos os momentos. Eu estou aberto e recebendo a abundância financeira em minha vida agora mesmo. A riqueza flui para mim de maneiras inesperadas e surpreendentes. Eu mereço a abundância financeira em minha vida. Eu sou grato por tudo o que tenho e pelas coisas maravilhosas que estão por mim. Eu sou grato por tudo o que tenho e pelas coisas maravilhosas. Legenda Adriana Zanotto